É claro que você pode não concordar, e é óbvio que você não vai concordar, mas... O Sopé Reto com o Cláudio Silva por aqui na Cláudio Silva TV. Ontem o Cruzeiro teve um jogo diferente, né? Bem diferente do que a gente esperava. Bem diferente do que vem acontecendo nos últimos jogos do time, né? Onde a gente vê uma equipe consolidada, uma equipe que vai se encorpando cada vez mais, uma equipe que vai mostrando que tem ali uma estruturação tática, que tem uma boa ideia de jogo, que sabe o que fazer, que sabe o que quer, mas tem algumas peças que infelizmente, para este primeiro momento, ainda não mostraram que são merecedores daquela posição, daquela confiança, tanto do técnico quanto do torcedor. E, diante de tudo isso, o que vai se pensar é que o técnico está escalando errado. Eu não me sinto à vontade em entrar neste ponto e trazer esse tipo de afirmativa, visto que não sou eu quem está nos bastidores, acompanhando o dia a dia, a semana de cada jogador. Mas o jogo também fala. O jogo fala. E é lógico. Nem sempre nós entendemos o que o jogo está falando. Às vezes nós queremos ouvir alguma coisa e o jogo está dizendo outra. Às vezes nós não compreendemos aquilo que o jogo está querendo dizer e tiramos conclusões precipitadas sobre determinados jogadores, sobre a estrutura tática, sobre a estratégia do treinador. E é óbvio, eu estou aqui para questionar isso. Assim como você que está aí do outro lado também tem todo o seu direito de fazer os seus questionamentos e é absolutamente normal, seja igual ao meu ou seja diferente do meu. Por exemplo, nós temos um jogador que eu gosto muito, gosto muito mesmo, mas que não vem correspondendo. Na verdade, na última, na penúltima partida, correspondeu até bem, mas na partida de ontem esteve um tanto apagado. Talvez prejudicado pelas duas expulsões ou por uma das expulsões, pelo menos a do Zé Ivaldo, que foi inicial. Nós vamos falar sobre esse assunto aqui também. Que é o Matheus Vital. O Matheus Vital ontem, eu não sei se o Vital é o cara a ser escolhido para entrar jogando. Mas ainda assim, não me dá o direito, a mim, de dizer que o técnico escala errado. Eu estou aqui para comentar o que aconteceu dentro do jogo, as escolhas do treinador, a formatação que ele escolheu. Tudo isso, se sai tudo corretamente, se acontece tudo bonitinho, aí eu vou vir aqui e vou bater pau. Mas se não acontece tudo bonitinho, para mim acabou o mundo e todo mundo tem que ir embora, ninguém presta e não dá para dar uma oportunidade. Eu não posso, eu não consigo analisar o jogo dessa forma. Mas o Matheus Vital, o Lucas Silva e o Zé Ivaldo não dá mais. O Matheus Vital é porque não consegue entregar do jeito que a gente... Porque tem que correr, gente. Tem que correr muito mais do que se imagina. É um jogador que dispõe boa capacidade técnica, você gostando ou não gostando. Eu não analiso o atleta pelo que ele fez na temporada passada. É nessa temporada aqui que eu vou analisar. É um jogador que tem boa capacidade técnica, mas não está entregando e não está correspondendo com aquilo que o jogo pede. Não é com as minhas expectativas. As minhas expectativas são o menor das importantes. A menor das importantes é a minha expectativa. A expectativa do jogo. Aquilo que o jogo está pedindo. O Vital está entregando, não está. O Lucas Silva está entregando, não está. Até hoje, na temporada, o Lucas Silva fez um jogo. Apenas um jogo que, de fato, você se vira e fala, rapaz, jogou muito. A partir de então, não fez absolutamente nada no setor de meio campo do Cruzeiro, postando ou portando a abraçadeira de capitão. E isso me preocupa. Não que o capitão não perca posição na equipe, porque perde sim. Ninguém tem cadeira cativa no Cruzeiro. E o outro é o Zé Ivaldo. O Zé Ivaldo são sete cartões amarelos. Sete cartões amarelos em nove jogos. Sete amarelos e um vermelho. É o melhor zagueiro que a gente tem. Não dá mais. Não dá mais para o Zé Ivaldo continuar agindo da forma que está agindo. A própria esposa do Zé Ivaldo deu uma tweetada e eu estou vendo um monte de torcedor dizendo que o Zé Ivaldo não mereceu ser expulso. Isso mereceu, gente. E muito. Mereceu e muito. Ele pisou no adversário. A esposa dele falou, mereci ele ainda quer ficar bravinho? Não, não pode. Ele não tem o direito de ficar bravinho. Porque, infelizmente, ele não está entregando o que se espera dele. Ele é o melhor zagueiro do Cruzeiro. É um baita de um zagueiro. Muita boa técnica. Disposição que poucos têm. Mas a cabeça do cara não presta. O cara não consegue concentrar na partida e terminar o jogo. E pior. Todos os cartões amarelos do Zé Ivaldo foram no primeiro tempo. No primeiro tempo. No clássico foi assim. No jogo passado foi assim. No jogo retrasado foi assim. Todos os cartões que o Zé Ivaldo toma são na primeira etapa. E isso faz com que o jogador esteja um pouco mais receoso. Então ele já tem que entrar na cabeça dele como se ele já tenha tomado o primeiro cartão amarelo. O vermelho é inquestionável. Inquestionável o cartão vermelho do Zé Ivaldo. O Cruzeiro termina a partida com dois jogadores a menos. O Marlon veio em uma partida dessas anteriores aí e reclamou barbaridade da arbitragem. Barbaridade. E ontem ele vai reclamar da arbitragem em campo. O primeiro cartão do Marlon, ok, pode se questionar. Mas a expulsão não se questiona. Porque o jogador não tem que... Ah, mas o Zé Novelli já tem marcação com o Cruzeiro. A Federação Mineira já tem marcação com o Cruzeiro. A gente não pode usar isso como muleta, não. A gente não pode ficar utilizando isso como justificativa para as merdas que os jogadores do Cruzeiro vêm fazendo dentro de campo. Não é a primeira nem a segunda vez. Principalmente do Zé Ivaldo. Ele não é reincidente mais. Ele é persistente. Isso prejudica. Observe a entrevista coletiva do treinador. Observe o que o Lucas Romero falou no final do jogo. Ninguém do Cruzeiro reclamou do jogador do árbitro. Ninguém. Ninguém. E não é passividade não, gente. É porque o árbitro ontem agiu dentro da regra. Pode não gostar. E eu entendo se você não gostar. Mas não dá para colocar o que aconteceu ontem na conta da arbitragem. O técnico do Cruzeiro mexeu mal. Os jogadores do Cruzeiro... Até o Zé Ivaldo ser expulso. Trinta e poucos minutos. Trinta e quatro, trinta e cinco minutos de jogo. Poxa, o Cruzeiro era o senhor da partida. O Rafael Cabral era um mero espectador do jogo. Estava assistindo a partida de dentro do campo. Mas a partir do momento que vem a primeira expulsão, a história do jogo muda. Pela primeira vez na temporada, o Cruzeiro... Segunda vez, né? O Cruzeiro termina uma partida com menos posse de bola do que o adversário. Por quê? Porque não podia ficar com a bola que tinha dez e depois ficou com nove. E o Cruzeiro só defendendo. Uma coisa de positivo eu consigo tirar ali. O Cruzeiro conseguiu se defender bem de forma organizada com dez jogadores em campo. Mas até quando e como que isso vai continuar acontecendo? Será que vai? Porque o Zé Ivaldo, que é o melhor jogador do Cruzeiro, vai perder posição no time. Se ele não melhorar a cabeça dele, ele não será titular nessa equipe. E quem vai ser titular na vaga dele? O Neres. Que é um camarada que preocupa a cabeça do torcedor, que o torcedor não gosta muito dele. E de fato não tem qualidade técnica pra construir o jogo de trás pra frente como o Zé Ivaldo faz. Como o Cruzeiro trabalha. Isso não pode acontecer. E aquela pressão que a gente é acostumado lá em cima? O Cruzeiro não tá tendo. Por quê? Porque os jogadores que estão lá, eu acho, eu acho, que eles não são os melhores pra poder estarem ali fazendo o cumprimento dessa obrigação. Eu vejo o Rossesse Fuentes pedindo passagem pra ser titular. E não interessa na vaga de quem. Que seja na vaga do Matheus Vital, que tá ganhando posição de titular aí, pelo menos tá ganhando a confiança do técnico. Ou que seja do Lucas Silva. Não pode ficar lá no banco de reservas. O Vidialba já vai entrar na vaga do Marlon. Isso o Marlon abriu, não abriu o olho. Não volta mais. Se não abriu o olho, não volta mais. Porque o Vidialba defende melhor do que ele e também sabe atacar. E o Marlon é um excelente jogador. Joga muita bola. Pode ser, tá? Eu não tô dizendo aqui que ele já perdeu a posição não. O Marlon é o melhor lateral, um dos melhores laterais do futebol brasileiro. Isso aí é incontestável, inquestionável. Mas o Zé Ivaldo, mesmo sendo um dos melhores zagueiros do time, pelo fato da indisciplina, ele vai acabar perdendo a posição. E perder a posição pra o Neres é doído. Com todo o respeito ao jogador. Então eu acho que as escolhas do treinador não têm sido de acordo com aquilo que o jogo pede. Porque o Cruzeiro é um time que marca lá em cima. Tá marcando? Não tá. Não tá conseguindo pegar a primeira bola lá em cima. De novo, no começo da temporada foi assim, depois melhorou e agora decaiu. Né? Agora decaiu. Por quê? Saiu o Robert e lá do lado não tem, lá do direito não tem ninguém. Do lado esquerdo de ataque do Cruzeiro tá praticamente morto com o Arthur Gomes. Porque não fez absolutamente nada ontem. Eu vi uma crescente muito positiva quando o José Cifuentes estava jogando do lado direito. Pra atacar, ele era um ponta. Pra defender, era um volante fechando ali aquele corredor, ajudando bastante o Willian, que aliás não jogou nada ontem também. Não é? Então, a realidade de todo esse desdobramento que eu tô trazendo aqui, é de que não adianta a gente querer culpar a arbitragem pelo que foi feito, não. Todo mundo sabe, né? Novidade pra ninguém, que a Federação Mineira não joga com o Cruzeiro. E não tem que jogar com o Cruzeiro. Ela tem que ser justa. Ela tem que ser imparcial. E ela não é, em relação ao Cruzeiro. Mas só que não foi a culpa do árbitro o que o Cruzeiro fez na partida de ontem. Até os 34 minutos de jogo tava bem. A partir de... Foi expulso, acabou. O Cruzeiro... Aí o Marlon ficou nervoso. Foi expulso também, merecidamente. O primeiro cartão amarelo pode ser questionável. O segundo e o vermelho, não. Porque não tem que ficar batendo boca com a arbitragem. Repito. Busca a zona mista e a coletiva. Se tem alguém citando o nome do árbitro, não tem, gente. Não tem. Porque o que aconteceu ontem é responsabilidade dos jogadores e do treinador, mais uma vez. Cláudio, você tá dizendo que o treinador era ruim? Não. De maneira nenhuma. Trabalha bem. O time tem consistência. O time sabe o que quer. Sabe o que fazer. Mas todo mundo faz algumas escolhas que não são tão legais. E o treinador do Cruzeiro, nas substituições, foi infeliz. Talvez tenha também se perdido pra poder escalar o time, mas eu não posso, eu não tenho propriedade pra falar isso. Porque eu não acompanho o dia a dia. Mas eu disse e repito. O jogo também fala. E nós precisamos compreender o que o jogo tá dizendo. A culpa do que aconteceu ontem. O resultado saiu de ótimo tamanho. Mas principalmente no segundo tempo, a culpa é dos jogadores do Cruzeiro e também do treinador do Cruzeiro. Não tem que envolver a arbitragem nisso, pelo menos na minha avaliação. Embora a gente saiba do histórico do Paulo César Zanovelli. Todo mundo sabe do histórico dele. Não é novidade pra ninguém em relação ao Cruzeiro. Todo mundo sabe que a Federação Mineira joga contra o Cruzeiro e isso é errado. Ok. Mas na partida de ontem, meu compadre. Não precisa você gostar. Mas a realidade é que aqui na Claudio Silva TV, de acordo com a nossa visão, o papo é reto. Não precisa seitar. Não precisa seitar. Não precisa de esperança. Não precisa seitar. Não precisa seitar. Mas esquerda também existe. Obrigado.